Olá! Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Canções Católicas Mostra e eu sou Edson Sando. Hoje temos convidados especiais e vou pedir que ele se apresente na seguinte rota. A esquerda para a direita. Osvaldo Shaovi. Julia Shambi. Audzira Luciana. Moisés de Pinsa. Hoje iremos tocar e cantar o seguinte canto. Tatana Kahneman. Muito obrigado pelos likes e pelos comentários que tem colocado no nosso canal. Seja novo no canal, faça já a sua subscrição e também não se esqueça de colocar um gosto no vídeo. Tantana Kahneman. Tantana Kahneman. Tantana Kahneman. Amém. 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 Muito obrigado por assistir o vídeo. Não te esqueça de colocar um leite e comentar. Tchau.